Então, passo a chamar o item de número 33, é o processo 48.500, 45.17, 2007-48, pedido de reconsideração interposto pela empresa USJ Azucar e Alco-SA, em face do despacho 1645 de 2012, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela requerente, quando de sua participação no leilão número 1 de 2008. O relator original, o doutor Romildon Zé Tiofino, e agora o relator do voto vista, o diretor André Pepitone. Trata-se da análise de pedido de reconsideração tempestivamente interposto pela USJ Azucar e Alco-SA em face do despacho 1645 de 2012, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela requerente, quando de sua participação no leilão 1 de 2008. Na sessão plenária de 21 de dezembro de 2012, quando realizada a décima reunião pública extraordinária desta diretoria colegiada, aprovou-se a transferência da USJ Azucar e Alco para a empresa SJC Bioenergia, da autorização para implantar e explorar o teste Cachoeira Dourada, bem como iniciou-se o exame do pedido de reconsideração apresentado contra a execução da garantia de fiel cumprimento. E, na ocasião, o diretor relator, doutor Romeu, destacou o que segue no voto. Passo à leitura do paráfro terceiro. Após análise das circunstâncias acima apontadas, o relator submeteu o pleito a julgamento do colegiado, manifestando-se por conhecer e negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto, de forma a manter a execução da garantia de fiel cumprimento aportada. Após prolatado o voto do diretor relator, iniciou-se a fase de debate pelos diretores, seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma organizacional número 18, aprovada pela resolução 468 de 2011. E, diante da existência de precedentes em sentido contrário, pedi vistas para melhor exame dos autos. Em 14 de fevereiro de 2013, recebi representantes da recorrente em reunião, sendo que na mesma data me foi apresentado um memorial. Após exame dos autos, verifique a identidade entre o caso em exame e a decisão proferida por essa diretoria colegiada, em 27 de setembro de 2011, nos autos do processo 48500-024-04, no qual se avaliou o cabimento, diante do descumprimento do cronograma original da implantação da PCH Santa Luzia Alto, da execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela Santa Luzia Energética S.A. Naquela ocasião, por unanimidade, decidiu-se pela devolução da garantia de fiel cumprimento à Santa Luzia Energética, e do voto condutor do encaminhamento, cabe destacar os excertos citados nesse voto. E aqui chama-se a atenção que é o item 10, que isso porque a PCH Santa Luzia Alto foi efetivamente concluída e encontra-se em operação comercial desde o 1º de julho. E naquela ocasião, devido às condições e pertinências do caso da Santa Luzia Alto, optou-se por devolver as garantias. E o que eu coloco, senhores diretores, é que aqui muito se assemelha, pois a usina já está em operação comercial. Então, exemplo do que foi feito com a Santa Luzia Alto, vamos avaliar aqui como conduzir as garantias. O caso em apreço é, de fato, semelhante ao acima referido, pois assim como a PCH Santa Luzia Alto foi efetivamente concluída, apesar do atraso no cronograma, a UTE Cachoeira Dourada, também apesar do atraso no cronograma, encontra-se igualmente concluída, sendo que, inclusive, já recebeu por meio do despacho nº 119, agora de 18 de janeiro de 2013, da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, a liberação de sua unidade geradora UG1 com 40 MW de capacidade instalada para a operação comercial. Verifica-se ainda que, pelo atraso no cronograma de implantação da USG Açúcar e Álcool, então detentora da outorga, foi igualmente atuada, com base na Resolução Normativa 63, de 2004, havendo já, inclusive, efetuado o pagamento da multa. Que a USG Açúcar e Álcool, então detentora da outorga, teve sua receita fixa retida pela CCE, nos termos do despacho 104.320, mas aderiu ao mecanismo de cessão de contratos de energia de reserva e adquiriu a energia elétrica necessária à recomposição do lastro e cumprimento das obrigações assumidas no leilão nº 1, 2008. Então, as obrigações comerciais assumidas no leilão que ela participou foram devidamente cumpridas, não trazendo transtorno ao mercado. Destaca-se ainda que o firme propósito de efetiva implantação da UTE Cachoeira Dourada já encontra-se demonstrado nos autos desde antes da aploração do despacho recorrido, haja vista que, exatamente nesse sentido, se manifestou a SFG por meio do Memorando 918, de 19 de novembro de 2010, que também a Superintendência de Concessão de Geração, por meio da nota técnica nº 156, de maio de 2011, opinou pelo não cabimento da execução da garantia de fiel cumprimento naquele momento. E a USJ Açúcar e Álcool, então detentora da outorga, prontamente providenciou a substituição da garantia de fiel cumprimento, Isso é outro ponto importante, que, a exemplo de outros players que atuam no setor assim e não agiram, a USJ Açúcar e Álcool, mesmo com a USJ Açúcar e Álcool, venceu a garantia de fiel cumprimento, e ela providenciou sua substituição no valor de R$ 14.760.300, quando seu vencimento que ocorreu em 31 de 8 de 2011, por garantia de igual valor com vencimento em 1º de 10 de 2015, numa demonstração eloquente dos seus propósitos. E merece destaque ainda, dada sua semelhança com o caso em tela, a decisão proferida pela diretoria colegiada em 20 de setembro de 2011, nos autos do processo 48.500.73.96, em que naquela época tratava-se também da devolução de garantia, mas aqui não era garantia de fiel cumprimento, é garantia de proposta. Passo à leitura, então, do parágrafo 13º, do mesmo modo, no caso em apreço, a execução da garantia de fiel cumprimento da UTE Cachoeira Dourada, quando já se encontrava exaurida, sua finalidade de garantia efetiva em plantação de empreendimento é transformá-la em sanção ou penalidade, e note-se que o empreendedor já foi devidamente penalizado pelo atraso, pela MEA-3, e tomou postura diligente. Reaportou a garantia, quando ela se venceu em prazo anterior, e assumiu e honrou os compromissos no mercado. Por todo exposto, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela USJ Açúcar e Álcool, e no mérito, dá-lhe provimento para revogar o despacho 1645, de 15 de maio de 2012, que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pela USJ Açúcar e Álcool, quando de sua participação no leilão número 1-2008. É o encaminhamento. E aqui eu chamo a atenção também que houve um fato inusitado aqui na construção desse processo, é sobre os relatórios de andamento da construção do empreendimento, que deve ser encaminhado à fiscalização. Em um determinado momento, quando o julgamento desse, que originou o despacho 1645, não se tinha informação precisa aqui na agência sobre o andamento da usina. A princípio, a informação que a superintendência de fiscalização tinha, que nada havia sido feito, o que levou a esse encaminhamento. Que, posteriormente, a gente configurou que a usina, de fato, estava sendo implantada. Ok. Em discussão? Em votação? Acho que eu, primeiro, pelas razões, no meu modo de ver, que já estão no meu voto original, eu entendo que aqui não tem nenhuma novidade, e já naquele voto eu reconheci a diligência do agente, mas, no meu modo de ver, a garantia não tem essa característica de penalidade, portanto, mantenho o voto como já proferido. Bom, se me permite só, então, tecer algumas considerações. Eu, inclusive, fui eu o relator do despacho original em que se deliberou pela execução da garantia. O que me faz aqui acompanhar o voto do diretor André é o fato de haver um precedente idêntico com o que a gente não executou a garantia. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar esse precedente e marcar o momento a partir do qual a gente tem que ter uma disciplina mais específica para esse tipo de caso. que eu acho que, num caso como esse, executar a garantia integralmente, e aí não só por conta do precedente, eu acompanho o voto do diretor André, mas executar a garantia integralmente, dado que houve uma evolução considerável em relação ao que nós tínhamos de informação à época em que foi prolatado o despacho pela execução da garantia, executar integralmente não é adequado, porque a gente tem executado integralmente em casos em que as usinas sequer têm construção iniciada. Isso aconteceu, sobretudo, com usinas do grupo Multinelli e do grupo Bertin. Mas aqui também não executar nada, eu penso que não é a melhor solução regulatória. A gente deveria fazer uma execução parcial em casos como esse. Então, eu acho que talvez caiba uma encomenda para que a gente tenha uma disciplina nesse sentido. Tudo bem, a usina entrou, mas ela entrou atrasada, dois anos. Caberia uma, eu acho até que uma execução proporcional. Pega os 30 anos, vê quanto é que dois representam em 30 e proporcionalmente faz a execução da garantia. Alguma execução eu acho que deveria ter. Mas a integral eu acho que não é o caminho. Então, aqui, em razão do precedente, eu vou acompanhar o voto do diretor André e acho que a gente tem que refletir sobre isso. Em casos como esse, assim como foi no caso anterior também, a gente deveria executar parte da garantia. Não toda, mas parte. É só uma consideração diante do que colocou o diretor Julião. De fato, a gente precisa ter uma disciplina importante, conforme colocado. Não sei se a gente poderia colocar aqui uma recomendação. Eu acho que o ambiente adequado são os editais. Os editais têm que trazer essa clareza. E parece que a proposta é interessante. Fazer um percentual entre o prazo do outorga e o período de atraso que a usina entrou. E fazer uma proposição para a comissão de licitação, adicionar aqui na decisão, para que apresente uma proposta para a diretoria em prazo, acho que razoável, 60 dias. Se não houver objeção. Eu acho que, Convêndra, eu acho que sempre que houver atraso, para além do que a gente eventualmente reconheça como excludente de responsabilidade, tem que haver execução. Sempre. Óbvio que não integral, mas sempre tem que haver execução. Porque a gente sabe que o atraso, ele leva a uma diferença de PLD. O PLD, ele fica um pouco maior do que ficaria caso a usina estivesse entrado. Então, ele gera um prejuízo. O atraso por si só, dada a formação do PLD, ele leva a prejuízo. Então, eu acho conveniente. Talvez essa recomendação, não só nos editais dos leilões, mas é que tem muita alteração nossa também, que não são leilões, tem cronogramas, tem depósito de garantia, que talvez pudesse, em cima geral, ter um regulamento mesmo. Mas eu acho que podem ser coisas diferentes. Tratar isso nos editais é um sinal importante, mas os editais atuais já dão a prerrogativa da NEO de executar a garantia inteira. Então, é a questão de poderes implícitos. Se a agência pode executar integralmente, ela pode criar uma norma de autolimitação e estabelecer como ela vai exercer essa prerrogativa. Então, ainda assim, a encomenda de uma resolução normativa, que certamente alcança, inclusive, os editais já feitos, é importante. Melhor a gente encomendar para que a CEL reflita sobre o tema e apresente um encaminhamento para a diretoria. Não direcionar-se no edital uma resolução normativa. Como mencionou, Ricardo, talvez seja o caso de haver uma resolução para pegar os editais anteriores também. De fato, é uma autolimitação nossa. Aí não vai caber discussão. Não tem excludente responsável. Os editais, inclusive, já estamos colocando e temos que continuar colocando mesmo. Tem que ter a resolução, acho que seja bom. Até aí, ó, entrou em operação. Vamos liberar a garantia? Não, primeiro vamos avaliar se tem atraso. Tem um atraso de tanto, então a gente não vai liberar integralmente a garantia. Vamos executar um pedaço e liberar o resto. A gente inclui a encomenda aqui, então. Eu passo para os senhores nas 24 horas. Ok. Então, voltamos para a fase de votação. Eu esqueci que era voto vista de ter passado primeiro para o meu para essa manifestação. O Juliano já votou. Eu voto com o relator do voto vista. Também voto com o relator do voto vista. O diretor, então, decidiu por conhecer do pedido de reconsideração e ter posto para o SJ açúcar e álcool em nome de dar-lhe provimento para revogar o despacho 1645, de 15 de maio de 2012, e determinou a execução da garantia de fiel cumprimento aportada pelo SJ açúcar e álcool quando a sua participação no leilão 1 de 2008. Então, vamos lá.